Benzema, Randala, Randala, boa passagem para bater no gol! Gol! Randala! Artilheiro do Al Etihad, tira o zero do placar numa bonita jogada individual, dentro da área. Com muita personalidade, encarou, driblou. Veja aí o passe do Benzema, ele tira do Fofaná, limpa a frente do Lajane e aí fuzila, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro do Al Nasser Nauaf. Arbitragem, agora vai, atenção, partiu, bateu, gol! Cristiano Ronaldo, converte a penalidade máxima cometida pelo Benzema. E deixa tudo igual no estádio Príncipe Abdula, Alfa e Sal, em Jeddah. Etihad 1, Nasser 1, Alexandre Pretzel. Pênalti muito bem marcado pelo Anastasios Suropoulos, né, o grego, em cima do lance. E na conferência do VAR, confirmando o pênalti, Benzema atingindo o Alajane e a batida do Cristiano. Otávio, Alex Teres, que bola virada no meio para o Talisca, limpou, bateu, está lá dentro! Gol, gol! Vira, 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 vira o Al Nasser. Gol brasileiro, gol de Anderson Talisca. Colocando o Al Nasser na frente aos 37 minutos do primeiro tempo. Um para o Al Nasser, dois para o Al Nasser. Veja outra vez, ó, que bolão. Como ele domina com tranquilidade, tira o Hal Sal e dá jogada. Chama para o pé direito no corte bonito. E aí, bota no fundo da rede do goleiro Al, no Aiofe. Gol de empate. Partiu o coronado, levantou na boca do gol! Gol! É o segundo dele! Ram Dalar! Deixa tudo igual no começo do segundo tempo, eu disse. Situação para o gol de empate é muito boa se caprichar no levantamento. E foi o que fez o coronado, na cabeça do Ram Dalar. Posição era boa e ele sobe livre entre o Lajane e o Cristiano Ronaldo. Para vencer o goleiro na Uaf. Tudo igual! CR-7. O atropita e ele vai partir. Atenção. CR-7. Pé direito no canto e é gol! Gol! Al Nasser 3 a 2 em GEDAR! O segundo dele, o segundo de pênalti, o goleiro foi bem, hein? Acertou o canto. E ela passou ali muito perto da trave para morrer no fundo da rede. Hum, pode parar, né? É, mas ele está dando a vantagem corretamente. O Talisca vai fazer mais um. Toquinho para o Mané! Gol! Mané! Faz o quarto gol do Al Nasser. Numa arrancada do Talisca, pegando a defesa aberta. Não foi Flaminha. Deu um toquinho lateral. E o Mané não perdoou. Encheu o pé! 4 a 2. E é claro que os jogadores do Itradio estão reclamando porque queriam que o Álvaro paralisasse o jogo nessa disputa aí do Otávio. Na metade do campo. Não, ele não é obrigado a paralisar o jogo. Ele entendeu que não foi algo problemático, dá para dizer assim. Só paralisaria se faltasse. Exato. Se ele entendesse que houvesse gravidade no choque, ele parava o lance. Ele não é obrigado a parar. Ele deu uma vantagem. E aí o Talisca puxa o contra-ataque e dá o gol para o Mané. Diário aqui pelo lado esquerdo. Vai levando o Sultã. Na recuperação lateral direita do Al Nasser. O Abdul Hanan ficou no chão. O Álvaro também não viu falta. Então vem o Nasser com chance para fazer mais um. Otávio para o Mané. E não deu outra. Gol! É o quinto gol do Al Nasser. Liquidada a fatura. Chocolate daqueles, hein? Mais um do Mané. O quinto do Al Nasser. Alexandre Pretzel. Rapaz, eu gosto muito do Gadiardo, né? Mas o time não ajuda. E depois que o Fabinho foi expulso, aí foi. Aí foi. Aí realmente o time todo espaçado. O Gadiardo tentou duas mudanças, né? Para deixar o time mais ofensivo. Mas olha, eram quatro contra dois, aí. E o Mané entra sozinho. Nas costas da marcação. Posicionamento horrível também. Jogadores com pouca leitura tática na defesa. A bola era óbvia para o Mané entrar sozinho. Na diagonal. No cruzamento do Otávio. No cruzamento do Otávio. No cruzamento do Otávio. No cruzamento do Otávio. No cruzamento do Otávio.